Mais um aí ó, poxa dessa o brandão meu patrão, chapéu de couro, poxa ali o marquês aí estourado Um abraço do primo velho aí viu, achando os teclados baixando o choro, é estoura meu patrão Ah, como eu queria contar o passado, cantar com Deus e amigo e pra você fazer, sei lá Na madrugada vazia, inserindo meu violão molhado, eu cantava em sua janela, eu era o seu namorado Ei papai, a lua dizia no céu, eu cantando você acordava, com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava, depois de que dar uma flor, mas me chorava, eu ia embora Mas se voltasse esse tempo, me conhecia, sem dor de outrora O tempo passou como as nuvens, sopraram pela tempestade Onde está a minha alegria? Já não tenho mais felicidade, vou cantar outra vez pra você Logra fora essa dor que me mata, vou chamar meu velho alemão E pra galera, pra você, pra você Valeu papai! É show!